Hum, em alguns momentos na vida, a gente acaba se afastando das notícias, das fofocas e quem sabe a gente não viu que um grande ator, uma grande atriz, alguém que fez parte da nossa história partiu. Confira nesse vídeo 24 famosos da TV Globo que partiram e que talvez você não saiba. Curte o Flávio Social começando. Oi gente, tudo bom? Vamos começar esse vídeo pela grande atriz Renata Fronze. Ela estreou na TV na década de 1950, fez a TV Tupi, chegou na Globo em meados dos anos 1980, fez muita coisa legal, jogo da vida, pão-pão, beijo-beijo, transas e caretas. Seu último trabalho foi em Zorra Total no ano 2000. Ela faleceu aos 82 anos, vítima da síndrome de disfunção múltipla dos órgãos e deixou muita saudade. A gente chega a um grande ator, comediante, humorista, Luiz Carlos Tourinho. Estreou na TV Globo lá na década de 1980, fez tititi, teletema, a comédia, era uma vez. Seu, talvez, grande trabalho na emissora foi sair de baixo quando ele deu vida ao Ataíde. Seu último trabalho foi Desejo Proibido em 2008. Nesse mesmo ano, ele faleceu aos 43 anos, vítima de um aneurisma. O público sempre lembra dela, talvez uma das maiores damas da história da TV brasileira, Iona Magalhães. Ela estreou na TV também na década de 1950, passou por vários canais. Na Globo, ela fez Rock Santeiro, Saramandaya, Espelho Mágico, Tieta. Seu último trabalho para a TV foi Sangue Bom, em 2014. Ela faleceu aos 80 anos de idade, em 2015, vítima de câncer. Grande atriz. Uma morte que muita gente não se conforma é a do Caio Junqueira, ator que fez novelas na TV Globo, como A Viagem, Desejo, Barriga de Aluguel, brilhou também na Record e fez seu último trabalho na Netflix, O Mecanismo. Ele foi vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro, aos 42 anos, em 2019. Caio Junqueira não deixou filhos, mas brilhou na história da TV brasileira. Quem tem mais de 40, 50 anos, com certeza lembra do Eliakim Araújo. Ele apresentou o Jornal Hoje, Jornal Nacional, era considerado um dos grandes e brilhantes jornalistas brasileiros. Ele passou também pelo SBT, pela Rede Manchete. Faleceu aos 75 anos, em 2016, nos Estados Unidos, vítima de câncer do pâncreas. Com certeza, quem tem mais de 40, 50 e 60 lembra dele. Agora, um ator que brilhou no cinema, no teatro e, claro, na TV Globo, Nelson Xavier. Na Globo, ele fez novelas como Renascer, Saramandáia, muita coisa legal. Participou de Joia Rara, novela que a Globo ganhou o Guemi. No cinema, ele fez Chico Xavier. Faleceu aos 77 anos, em 2017, vítima de câncer do pulmão. Sempre que a gente posta informações sobre o Nelson Xavier, o público geralmente não acredita. O Russo, muita gente lembra, foi assistente de palco da Globo. Estreou, brilhando na TV, com o Chacrinha. Foi pro Faustão, fez o show da Xuxa, brilhou com Dengue, Praga e muita gente lembra. O assistente da Globo faleceu aos 85 anos, em 2017. Ele sofreu um AVC, dias depois, internado no Rio, acabou falecendo com problemas pulmonares. Mas muita gente lembra da sua alegria. Nessa lista, a gente tem também o Paulo Silvino, que foi ator, humorista, comediante. Fez de tudo um pouco na TV Globo. Chico Anísio Show, fez novelas, zorra, zorra total. Com certeza, muita gente também lembra que ele é pai do ator Flávio Silvino. O ator nos deixou aos 78 anos, em 2017, vítima de um câncer no estômago. Mas muita gente lembra dele na escolinha do professor Raimundo. Grande ator. Já esse cara é também conhecido como Toninho Giló, do Rock Santeiro. Sucesso de 1985, na Globo. Mas ele estava na TV desde a década de 1960, quando estreou na TV Tupi. João Carlos Barroso fez seu último trabalho em 2016, quando participou como delegado Mesquita, em Sol Nascente. Pode ser que você não saiba, ele faleceu aos 69 anos, em 2019, vítima de câncer. Regina Maria Dourado Bom. Fez muita coisa legal. Também estava em Rock Santeiro, fez Anjo Mal, fez Tropicaliente. Foram muitas novelas na Globo, na Record e em vários outros canais. Participou da primeira versão de Pantanal, na Manchete. Faleceu aos 59 anos, em 2012, vítima de câncer de mama. Mas seu sotaque, seu sorriso, sua gargalhada, com certeza ficaram na memória do público brasileiro. Chegamos a uma joia da nossa cultura. Ruth de Souza. Também estreou lá na década de 1950, contou a história da TV brasileira. Passou pela TV Tupi, fez o Rebu, Helena, o Grito, Duas Vidas, muita coisa legal. Talvez o público de hoje lembre dela como mocinha em O Clone. Mas ela trabalhou até os 98 anos de idade, em 2019, quando faleceu de causas naturais. Faz muita falta. Marcia Cabrita estreou na TV na década de 1990. Fez Sai de Baixo, Como Esquecê-la. Fez vários papéis em novelas e em programas de humor na TV Globo. A atriz nos deixou super jovem. Aos 53 anos, em 2019, vítima de um câncer no ovário que ela já tratava há bastante tempo. E até hoje, muita gente não acredita que ela partiu. Tem também nesse filme, olha só, o Sérgio Viotti, ator da década de 1950, também. Fez muita novela na TV Manchete, fez novelas na Globo, História de Amor, Chica da Silva, Irmãos Coragem. Foi o Américo em Anjo Mal. O ator que foi casado com um homem faleceu aos 82 anos em 2009, vítima de um ataque cardíaco. E muita gente até hoje não esqueceu. E claro, não vai esquecer. Tem também nessa história uma grande dama do teatro, da TV. Ela que foi professora de muita gente legal por aí. Camila Amado estreou na TV na década de 1960. Fez várias novelas, como Éramos Seis. Faleceu aos 82 anos em 2021, vítima de um câncer de pâncreas. E foi homenageado por várias figuras, muitos artistas brasileiros, como uma das grandes damas do teatro. Tem também Helke Maravilha, que muita gente lembra dela no Chacrinha, no programa do Silvio Santos. Ela que não era brasileira, era russa. Bom, brilhou por muito tempo nas revistas, na TV, nos programas de TV. Nos deixou aos 71 anos em 2016, vítima de causas naturais. Ela que também foi modelo, considerada uma das mais lindas do Brasil. Com certeza, até hoje faz muita falta. Olha só, um jovem humorista, ator, o Kaique Luna. Que fez a Baby no show, fez vários personagens para o Zorra Total. Nos deixou também vítima de um câncer. Um câncer não-hólico. Ele faleceu aos 42 anos em 2021. Muita gente acreditava que ele fosse conseguir vencer a doença. Mas, infelizmente, ele partiu no auge da carreira, deixando muita saudade. Teve também um grande ator, principalmente dos anos 1980 e 90. Irving em São Paulo tinha um carisma diferente. Estreou em Final Feliz, fez champanhe, bebe a bordo, Sexo dos Anjos. Foi o Zeca de A Viagem, até hoje está marcado com esse personagem. Sabor da Paixão, 2002, seu último trabalho. Faleceu aos 41 anos em 2006, vítima de uma pancreatite. Mas muita gente não esquece esse grande ator brasileiro. Olha só. Falou de um grande ator, chegamos a um grande jornalista e apresentador. Paulo Henrique Amorim. Muita gente sabe que ele trabalhou na Globo, foi correspondente nos Estados Unidos. Deixou a Globo, foi para a Record apresentar o Domingo Espetacular. Faleceu aos 76 anos em 2019, pouco tempo depois de deixar a Record, vítima de um infarte. Muita gente, com certeza, lembra do seu jeito peculiar e único de falar. Eduardo Galvão estreou na Globo em O Salvador da Pátria, fez despedida de solteiro. Foi aquele cara que a Angélica queria namorar lá em Caça Talentos, está lembrado? Nos anos 1990. Bom sucesso, foi seu último trabalho na TV. Eduardo Galvão foi vítima da Covid-19, faleceu aos 58 anos em 2020. E até hoje, muita gente não acredita que ele partiu tão jovem. Tem também nesse vídeo, alguém que partiu em 2022, Françoise Forton. Ela que fez o Clone, fez Estúpido Cupido, quando ela queria ser a Miss do Brasil, Tieta e muitas outras histórias na Globo e também na Record. A atriz faleceu aos 64 anos em 2022, vítima de um câncer que ela já tinha tratado anos atrás e esse ano retomou. Mas Françoise Forton foi uma grande cantora e atriz. Mariane Hebert fez poucas novelas na Globo, mas ficou marcada por Barriga de Aluguel, ao lado de Daniela Pérez, lá nos anos 1990. Depois ainda fez Sonho Meu e um episódio do Você Decide. Ela faleceu aos 51 anos de idade, em 2021, vítima do câncer de mama. Até hoje, muita gente não acredita que essa mulher tão linda partiu tão jovem. Tem também nesse vídeo, olha só, muita gente se lembra dela de muita coisa. Bete Lago foi modelo, atriz, fez 4x4, fez saia justa no GNT e várias novelas. A atriz e modelo nos deixou aos 60 anos de idade, em 2015, vítima de um câncer. Mas tudo que ela deixou, sua elegância, com certeza está por aí. Bete Lago, grande atriz. A gente chega agora a um ator, diretor, galã, como esquecê-lo em Tieta e várias outras histórias. Marcos Paulo brilhou na frente da câmera e por trás da câmera, e conquistou muitas mulheres nos anos 80 e 90. Ele faleceu aos 61 anos, em 2012, vítima de um câncer no estômago que ele já tratava, mas infelizmente não conseguiu resistir. Todos eles ficaram na lembrança, quem deles você não sabia que tinha falecido? Me conta, curte, comenta, compartilha e não se esquece, se inscreve no canal, bloco social, um beijão, tchau, tchau.